Olá a todos! O MyGame é um pacote de Python necessário para a compilação do Litex. Ele está disponível para download no repositório padrão do Python, o Pipe. Se você já possui o Litex instalado em sua máquina, não é necessário baixá-lo. Neste vídeo, vamos fazer um LED piscar em HDL feito em Python, através do MyGame. Depois, vamos transformar em Verilog HDL, sintetizá-lo e flechar o projeto num FPGA CPI de tangnano 4K. Estou partindo do princípio que você já tem o Python com o MyGame em sua máquina. Se você não tem, assista o vídeo do canal sobre Litex. Numa pasta vazia, vamos criar um script vazio em Python, em que faremos a descrição do hardware em Python e transformaremos em Verilog HDL. Vamos importar as dependências necessárias do MyGame. Agora, vamos criar uma classe do nosso módulo principal, que chamarei de Blink. A descrição do hardware do módulo é feita no seu construtor. Vamos criar duas variáveis no Python, que serão transformadas em entidades em Verilog. Uma será o contador, que armazenará um inteiro de 24 bits. E a outra será a saída do LED, de apenas 1 bit. Vamos declarar a saída do nosso módulo, que é apenas o LED. Tem o Clock, que serve de entrada para o contador, mas veremos mais adiante que ele é criado automaticamente. Para tornar este módulo síncrono, basta acrescentarmos comandos em Python no objeto Sync do módulo, que apesar de não termos feito a sua inicialização, ele já existia. Nesta linha, estamos somando um bit à variável do contador a cada ciclo de Clock. Repare que não criamos um sinal de entrada e saída para o Clock, mas como estamos acrescentando comandos no objeto Sync, o Mygen automaticamente fará a inicialização de uma entrada de Clock e outra de Reset para o módulo, mesmo sem termos declarado manualmente. Na linha seguinte, vamos inverter o LED quando ele for igual a um determinado valor. Tenha muita atenção na sintaxe. O IF tem I maiúsculo, porque estamos chamando um método no pacote Mygen. O primeiro argumento é a condição, e o segundo argumento é a saída do hardware, caso essa condição seja satisfeita. Outro detalhe importante é que quando estamos acrescentando comandos no objeto Sync do módulo, a ordem do comando é preservada quando é realizada a tradução para Verilog HDL. Ou seja, quando o Verilog estiver pronto, toda vez que houver uma transição de subida no Clock, o hardware primeiro incrementará o contador para depois verificar se deve inverter a saída ou não. É apenas isso. O nosso módulo já está criado. Para verificar se há alguma inconsistência, vou abrir uma instância do módulo, cujo nome será Instance. Estou com o terminal aberto na pasta do script, e vou executá-lo com o Python e verificar se aparece algum erro. No caso, não houve erro algum. Agora, vou chamar o método do Verilog do módulo mygen.fhdl chamado convert. Esse método retorna o código em Verilog HDL trazido do HDL que escrevemos em Python agora. Coloquei o método dentro da função print para que ele exiba o resultado na nossa tela do terminal. O primeiro argumento é a instância que abrimos, seguido de suas entradas e saídas. O terceiro argumento é o nome do módulo depois da tradução em Verilog HDL. Eu já deixei um projeto na GoWin IDE Educacional com o nome blink-led-mygen. Então, vou manter o mesmo nome. Agora, vamos testar qual é a saída em Verilog HDL que aparecerá quando executarmos o script no Python. Percebemos que o código em Verilog HDL foi criado corretamente. Inclusive, com a entrada síncrona do clock e um reset automático que sequer inicializamos no Python. Agora, vou fazer a saída do terminal virar um arquivo Verilog através do bash, colocando um sinal de maior e o nome do arquivo que eu desejo salvar. Voltando para o VS Code, percebemos que um arquivo novo foi criado, com a exata saída do terminal que tínhamos visto anteriormente. Outra observação interessante é que, como o módulo é síncrono, o próprio Mygen criou uma entrada de clock e outra de reset sem precisarmos fazer sua declaração. Como o botão da placa TANGNANO 4K tem sinal invertido, farei a inversão do botão de reset aqui dentro do Verilog HDL. Estamos aqui com a ideia educacional da Gowin para incluirmos no nosso projeto o arquivo de Verilog que geramos. Vou dar o mesmo nome do projeto para o módulo principal e fazer a cópia do arquivo Verilog gerado do Mygen para a ideia. Com aquela pequena modificação do botão de reset devido ao estado dos botões da placa TANGNANO 4K terem seus sinais invertidos, colamos o conteúdo para o arquivo do projeto na IDE e salvamos. Para economizar tempo, já criei o arquivo com as constraints que fazem associação das entradas do módulo com os pinos do FPGA. Em caso de dúvidas, consulte outros vídeos que tenho no canal sobre a IDE. Agora, vamos sintetizar o nosso projeto. E aqui, percebemos que o projeto foi sintetizado com sucesso. Agora, vamos fazer o flash do projeto para a placa TANGNANO 4K usando o OpenFPGA Loader. Fique agora com o comportamento do FPGA com o projeto que fizemos. Até a próxima! Vamos lá.